Na manhã desta sexta-feira, feriado dia do trabalhador, 1º de maio, o motorista de carreta foi preso com uma arma de fogo, pistola calibre .380, na T1, entre a Avenida Aracaju e Sena Madureira. Encontrávamos empatrulhamento de rotina, havíamos acabado de sair da Unisp, registrando a ocorrência, e ao chegar aqui na rua Sena Madureira com T1, nos fundos do posto líder, nós observamos o elemento ali, a atitude suspeita. E aí fizemos a abordagem nele, não foi localizado nada no primeiro momento, na cintura dele nada, e em seguida nós o questionamos em qual veículo ele estaria, e ele nos levou a caminhoneta que ele estava conduzindo, uma Relux. E ao fazer a revista no interior desse veículo, foi localizado uma arma de fogo, uma pistola calibre .380. Diante da situação, demos ódio de prisão a ele, e conduzimos ele aí até a Unisp, e aí ficará a carga da autoridade competente aí, para poder finalizar essa ocorrência aí. Após a entrevista à nossa equipe, foi constatado também, que a carteira nacional de habilitação do mesmo, era falsa, e teria comprado por 2 mil reais. O motorista recebeu voz de prisão e está na Unisp, onde ficará à disposição da Justiça.